Bom dia, hoje 9 de maio de 2020, saindo aqui de Uruará, onde estava tendo a manifestação aqui. Deixaram aqui os caminhões, o lugar onde queimaram os pneus aqui. A gente está seguindo agora para Placas, para Roça. Hoje está seco, aqui pelo menos, próximo ao Uruará. Essa noite deu uma chuvada boa. Acredito que aí para frente deve estar seco, já que agora já é quase 9 horas da manhã. A gente vai fazendo as imagens aí para vocês. Estamos aproximando aqui do quilômetro 213, onde tinha aquele buraco. Eu puxei a carreta semana passada, deram uma arrumada aqui, só que ficou bem estreito aqui o lugar. Pode haver um barro mole aí do lado. Vamos ver aí, depois da primeira chuva que der, aí forte, o que vai acontecer, né? O Scott está ali atrás. Mandar um alô aí para o Pietro, lá de Uruará. O pai dele falou comigo hoje. Lá no mercado. Diz que ele é fã do canal, gosta de ver o Scott. Depois eu vou fazer uns vídeos aí do Scott, especialmente para você, viu, Pietro? Obrigado por acompanhar aí, tá? Queria mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Não sei se vai, dá para perceber aí. Mas é que nesse trecho da Transamazônica, onde tem estrada de chão, não tem mão, nem contramão, nem faixa contínua, nem nada não. Aqui é só que tem a estrada cortada aí, tá vendo? Largão. E no meio, essa parte que está mais escurinha aí, ó, é onde os carros trafegam. Todo mundo vai e volta pelo mesmo lugar aí, ó. Aí na hora que encontra um com o outro, encosta para o lado e segue viagem. Aí a gente anda em zigue-zaga. Agora mesmo estou na contramão, né, se fosse uma rodovia normal. Mas esse é o lugar que está melhor para poder rodar. Do outro lado aí é só a buraqueira. Parece bonitinho, mas não é não. Aqui mesmo, na saída da ponte, ó. O melhor lugar para ir é do lado da contramão. Então você já vai aqui e tem que andar meio atento. Porque já, logo na frente aqui já tem uma curva. Então você vai aqui e já vai caçando o jeito de se salvar. Segue muito longe aí assim, de jeito. Olha, a brisinha bonitinha aí. Olha, ele está vendo o carro ali agora? Está na mão dele, né? Eu estou na mão errada. Aí chega aqui e a gente joga para a buraqueira agora. E aí volta de novo para cá. Aqui tem negócio de polícia rodoviária federal voltar. A gente não está andando em contramão, não. Primeiro porque não tem. O lugar mais perto que tem rodoviária federal é em Altamira. A 200 quilômetros daqui. Quer dizer, 200 quilômetros de Uruará, né? Estou perto de placa já. É, 260 quilômetros de placas. Estamos finalizando aqui o trecho de estrada de chão. Chegando até aqui próximo ao asfalto. Aqui, sim. Aí placas. Apareceu até uma poeirazinha agora ali. Hoje o trecho aí está tranquilo. Bem movimentado. Passamos por várias carretas. O pessoal hoje vai seguir viagem tranquila. Porque lá em Uruará está liberado, né? Passar na hora que chegar. Tem que esperar a fila. E é isso aí. Na terça-feira pela manhã, provavelmente eu estarei voltando. E aí, trago mais imagens e informações para vocês. Frota de carreta ali. Saindo um pedacinho de asfalto para cair na buraqueira agora. E é isso aí. Um forte abraço. Fico com Deus. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau, tchau.